3x1 a entropica vem forte é e tirar boxe o esses negócios de arte né de arte 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 decu arte não sei o que arte pá essa geração nova aí dos artistas né arte de rua pá de grafite o próprio cobra os gêmeos que que é isso boxe aí os cara te deram round aqui acabou nossa aí como o cara tá meu amigo 3 a 0 forte